Nós vamos fazer contato com o advogado criminalista, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Jr. Bom dia, Portela. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Portela, hoje é um dia importante ali no Supremo Tribunal Federal, já que os integrantes da corte vão decidir se endossam a decisão que mandou abrir a CPI da Covid, uma decisão em caráter liminar que foi concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso na semana passada e também se confirmam a anulação das condenações da Lava Jato em relação ao ex-presidente Lula. Vamos começar primeiro pela questão da CPI da Covid. Ontem, inclusive, foi lido ali o requerimento de criação da comissão pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Há pensado, inclusive, um requerimento que, na verdade, determina também a ampliação do foco da CPI para monitorar também, investigar os recursos federais que foram investidos ali nos estados e municípios. E aí, Portela, eu queria que você falasse a respeito dessa decisão, se ela deve ou não ser referendada, mas também sobre dois aspectos, porque aqui a gente tem que continuamente ficar desfazendo fake news. Primeiro, essa questão da perseguição política que o presidente Bolsonaro alega ter sofrido com a decisão do Barroso, mas a gente sabe que, na verdade, é uma decisão que já houve em outras ocasiões, inclusive o Supremo mandando instalar CPIs durante o governo Lula. E também há uma falsa equivalência feita pelo presidente Jair Bolsonaro, dizendo, olha, se tomar essa decisão, por que não manda instaurar processo de impeachment de ministro do STF? Não dá para fazer essa comparação, né, Portela? Então, eu queria que você abordasse esses dois aspectos. É, o Jair Bolsonaro está coado, né, porque não é sem razão, porque a CPI pode apurar a omissão e também a ação do Bolsonaro no sentido de fomentar esse genocídio que nós estamos vivendo no Brasil. A questão da decisão do STF, do ponto de vista jurídico, parece que ela foi correta, né, é claro que tem imbricações jurídicas na decisão, desculpe, políticas, porque, de certa forma, vai movimentar o cenário político, uma vez que a criação de uma CPI, ela tem essa finalidade de fazer uma pressão política sobre aqueles que estão no seu foco, né. Então, embora a decisão do ponto de vista jurídico possa ser defendida, não quer dizer que ela não tenha reverberações políticas. E, claro que o STF, como uma peça-chave agora, nesse momento, nós estamos vendo para tentar conter os arrobos autoritários, autocráticos do Bolsonaro, o STF vai usar dessas ferramentas jurídicas para fazer pressão no cenário político. É o que nós estamos vendo com essa decisão e é o que nós vimos também com o inquérito dos atos, chamados atos antidemocráticos, né, tanto que o próprio Bolsonaro parou de atiçar a sua manada, né, todo domingo, como ele vinha fazendo ano passado, incitando as pessoas a praticarem atos contra o Estado Democrático de Direito, né, pedindo a volta do AI-5 e tudo aquilo que nós vimos diuturnamente, quase todo final de semana, em 2020. Então, é o uso jurídico do aparato do direito pelo STF, mas que tem reverberação na cena política, com certeza. Acredito que essa decisão vai ser confirmada, né, diante do que a gente vem analisando das posições dos ministros do STF, frente a essa questão da pandemia e também diante dessa pretensão do Bolsonaro de exercer o poder de maneira ilimitada. Agora, quando as pessoas, né, principalmente políticos, usam a argumentação de que essa decisão do STF estaria interferindo em outro poder, na verdade, nesse caso, né, dessa decisão que você analisa, mesmo como correta, portela, existe ali um descumprimento flagrante de um artigo da Constituição, ali o parágrafo 3º, artigo 58, diz que as comissões parlamentares de inquérito serão criadas mediante requerimento de um terço de seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo. Se o presidente do Senado não instaura mesmo com essas condições sendo preenchidas, ele está desrespeitando a Constituição. Então, no caso, o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, tem que agir, né, Portela? Exatamente. A decisão judicial vem no sentido de confirmar um dispositivo da Constituição, que obriga a abertura da CPI. Seria muito diferente se não tivessem presentes as condições elencadas pela lei e o STF simplesmente decidisse abrir, decidisse autorizar a abertura de uma CPI. Não é o caso. Então, é óbvio que nós vamos ver essa gritaria do Bolsonaro, de seus apoiadores, porque eles têm medo, né, medo do que pode vir dessa CPI, se for bem conduzida, vai revelar questões muito dramáticas, atrozes, né, do governo Bolsonaro em relação à pandemia. Então, nesse sentido, é possível dizer que, claramente, o STF usa de um artigo da Constituição, portanto, está amparado pela lei quando decide pela abertura da CPI, mas, claro, é uma ferramenta que vai ser usada para fins políticos, claramente, porque a CPI, ela tem essa finalidade, ela vai ser usada dentro do Congresso para pressionar o Bolsonaro a parar com suas medidas genocidas e também para cobrar responsabilidades políticas e, num segundo momento, serão encaminhadas as apurações da CPI para as autoridades tomarem as medidas jurídicas cabíveis contra aqueles que, incluindo Jair Bolsonaro, contra aqueles que cometeram o crime contra a humanidade, o genocídio contra a população brasileira no trato da pandemia. Agora, além da questão da CPI da Covid, também temos aí a anulação, né, das sentenças contra o ex-presidente Lula, que foi decretada pelo ministro Edson Fachin. Essa questão vai ser julgada também no plenário da corte e, caso seja referendada, aí vai ter aí um outro desdobramento que vai ser analisada a questão da suspeição do juiz Sérgio Moro, se essa anulação implicaria também na queda da suspeição. Como é que você vê, que expectativa você tem em relação a esse julgamento que pode ter justamente esse desdobramento em relação à questão da suspeição de Moro, Portela? Pois é, né, a gente vê aí uma manobra em cima de manobra para tentar proteger os lavajatistas, especialmente o Sérgio Moro, né, isso é uma... é a atitude escancarada do Fachin. Bom, o Código de Processo Penal é muito claro em dizer que a suspeição, ela precede sobre todas as outras preliminares, né, as prejudiciais de mérito que a gente chama, ou seja, as questões formais do processo, entre elas a questão da competência. Então, entre essas questões formais, incluindo a suspeição, a competência, entre outras, a suspeição nos termos da lei, ela precede sobre todas as outras. Por quê? Eu até já falei isso em outro momento aqui, que uma vez considerado suspeito o juiz, todos os atos do processo devem ser considerados nulos, não tem como salvar a instrução, não tem como um outro juiz, no caso da incompetência, como definido pelo Código de Processo Penal, e, como decidido pelo Fachin, naquele habeas corpus, no caso da incompetência, o juiz competente, que passaria a ser competente para julgar o caso, novamente, ele poderia convalidar partes do processo, como, por exemplo, a instrução processual. No caso da suspeição, isso não é possível, porque o juiz se conduziu à instrução processual, ou seja, a coleta das provas e, inclusive, a análise das provas, ele é parcial, ele teve interesse no julgamento, teve interesse no resultado do julgamento, portanto, você não tem como confiar que a coleta daquelas provas se deu de uma maneira lídima, de uma maneira legítima, como manda a lei. Então, nesse caso, parece que é uma tentativa de tentar ainda atrapalhar que a suspeição prevaleça e que, portanto, todos os atos do processo devam ser jogados no lixo, não impedindo, claro, que se instaure um novo processo, comece do zero, mas isso se torna um tanto mais difícil do que se nós simplesmente pegássemos esse processo, levássemos ao juízo da Vara Federal de Brasília, como quer o Fachin, e lá o juiz convalidasse uma boa parte desses atos já realizados pelo Sérgio Moro e tocasse o barco já de imediato. Então, o que nós vamos ver é esse embate entre a possibilidade de se prevalecer a suspeição e a possibilidade de ter essa saída, que seria uma saída politicamente, vamos dizer, conveniente para o pessoal da Lava Jato. E aí a gente sempre lembra que o Fachin, desde o começo, se colocou ao lado dos lavajatistas e parece que ele continua afirmando essa posição, embora a decisão dele tenha sido favorável ao presidente Lula, no caso da incompetência, mas já no segundo momento a gente vê que a pretensão é, sim, de alguma maneira, salvar a Lava Jato, no momento em que a Lava Jato está em franca decadência. Inclusive, na época mesmo, quando veio essa decisão da anulação das sentenças dos processos conduzidos pela Lava Jato de Curitiba em relação ao ex-presidente Lula, o que chamou a atenção da decisão do ministro Edson Fachin, que é considerado um lavajatista da corte, era que seria uma tentativa de salvar o juiz Sérgio Moro ali no julgamento da suspeição, de tentar fazer com que esse julgamento não fosse adiante. E o que se viu no decorrer pelas próprias ações do ministro Edson Fachin foi exatamente isso, né, Portela? Ele tentou ali, ele de fato anulou os processos em relação ao ex-presidente Lula, né, com essa possibilidade de parte das provas serem aproveitadas em outro juízo, mas na prática a intenção dele era salvar a Lava Jato? Exatamente. Foi uma manobra jurídica, ele usou do direito para isso, mas a questão era outra, né, e a intenção era política, claramente, que era nem tanto se preocupar com os direitos do presidente Lula, um julgamento justo, né, o direito ao devido processo legal, o julgamento imparcial, nem tanto isso, mas sim era proteger a Lava Jato, no momento em que ele percebe que a Lava Jato, inclusive dentro do STF, está sofrendo sérias derrotas, e ele como um grande Lava Jatista, nunca escondeu isso, né, o Fachin é nosso, lembrando daquela conversa, vazada, né, ele usa desse expediente para, de alguma maneira, tentar salvar o que resta, fiapinho, da Lava Jato, especialmente em relação às condenações contra o presidente Lula, porque, claro, enviando o processo de novo para a primeira instância e levando esse processo contra o presidente Lula para uma outra vara, permitindo que esse juiz convalide os atos praticados pelo Sérgio Moro, isso é, na verdade, dar a faca e o queixo na mão para uma nova condenação, e ainda salvando a Lava Jato, impedindo, né, o que ele gostaria de fazer é que se impedisse, na sequência, o julgamento do habeas corpus quanto à suspeição, porque a suspeição é a questão fulcral aqui, a questão primordial, porque, como eu disse, a suspeição, ela revela que houve, sim, um acordo político entre os Lava Jatistas e outras forças políticas para condenar o presidente Lula, portanto, é um processo político, sim, como a gente sempre afirmou, e a suspeição levaria à nulidade de todos os atos cometidos pelo Sérgio Moro, porque é um juiz que, claramente, tinha interesse na condenação e na prisão do presidente Lula para tirá-lo do páreo eleitoral e, assim, levar o Bolsonaro, o chefe do Moro, à presidência da República. E, no caso, né, quando a gente fala na suspeição de todos os atos processuais praticados pelo juiz Sérgio Moro, o pedido, inicialmente, era referente ao caso do triplex do Guarujá, mas aí, no caso, a defesa do ex-presidente Lula já pediu que isso seja estendido, inclusive, aos casos ali do Instituto Lula e também do sítio de Atibaia. E é o que deveria acontecer, né, Portela, porque, na verdade, o juiz Sérgio Moro participou de todos, de boa parte dos atos processuais, também dessas duas ações. É, pela lógica, não tem como dizer que ele foi parcial, foi suspeito em relação a um processo e, em relação aos outros processos que passaram pela sua mão, de alguma maneira, ele não foi parcial, né, não faz o mínimo sentido. Então, a defesa do presidente Lula age de maneira correta e, na minha percepção, deveriam ser anulados todos os processos. E é bom lembrar, né, também, que, depois que o Moro deixou a vara federal, assumiu a outra juíza, Gabriela Hartz, que, inclusive, fez um copia e cola de uma sentença. Quer dizer, é algo extremamente, é um descalabro total, né, inclusive a defesa do presidente Lula questionou isso no tribunal de apelação e, como sempre, os tribunais reputaram essa alegação, dizendo que não era nada demais e não sei o quê, que isso era só um erro, um mero detalhe, né, uma sentença copiada e colada. E isso é uma revelação de que todos os processos do presidente Lula estão contaminados por essa intenção dos lavajatistas, incluindo todos os juízes da Lava Jato, inclusive em segundo grau, no STJ, envolvendo os procuradores da República, Polícia Federal, todos mancomunados com a intenção de criar, a partir desse processo judicial, um fato político que era manchar a reputação do presidente Lula e, assim, destruir a sua possibilidade de se candidatar, tirando, inclusive, ele do paro eleitoral a partir de uma prisão totalmente ilegal, que, inclusive, a sua prisão se deu por aquela perspectiva que, até então, a STF estava defendendo, de que era possível prender uma pessoa em segundo grau. Depois se muda essa posição, né, depois que a situação já tinha sido consolidada, o presidente Lula já tinha ficado preso, né, não teve a possibilidade de participar das eleições, usando aí também da lei de ficha limpa. Então, quer dizer, é tudo... Fica muito evidente, né, para um bom observador de que todo o judiciário e o Ministério Público e a Polícia Federal agiram, sim, de maneira consertada para atacar o presidente Lula e tirá-lo da corrida eleitoral. Bom, vamos acompanhar hoje, então, o que decide o Supremo Tribunal Federal, tanto em relação ao caso da CPI da Covid, quanto da anulação das sentenças relativas ao ex-presidente Lula. Portela, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima, bom trabalho. Obrigado, igualmente, conversamos com o advogado criminalista, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Jr. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.